Música Uma tarde diferente da que os alunos do sexto ano da Escola de Educação Básica Armando Ramos de Carvalho, do bairro Promorar, estão habituados. O período vespertino desta sexta-feira, dia 11 de maio, foi para conhecer a Câmara de Vereadores. São alunos do sexto ano, que estão aí na transição de criança para adolescente, então muita coisa começa a mudar para eles. E a oportunidade de visitar a Câmara, a gente montou um roteiro bem dinâmico. Primeiro a gente fez um momento inicial de fala aqui no plenário, apresentamos um vídeo mostrando quem são os representantes da população que estão aqui. Depois eles tiveram a oportunidade de visitar os gabinetes, de visitar toda a estrutura da Câmara, de conhecer como é que é o trabalho. Retornando para cá, a gente teve um momento de confraternização, onde a gente ofereceu um lanche para a garotada, que também é um momento que eles gostam, para eles poderem conversar, para eles poderem compartilhar como está sendo. E a gente encerra com mais uma conversa com eles, para que a gente possa incentivar essa garotada, que é o nosso futuro. Investir nessa criançada e investir no futuro, trazendo para eles conhecimento e preparando, para que em breve eles possam estar aqui ocupando, por exemplo, uma vaga de vereador. Foi gratificante, né? Essa visita eles conheceram muito, ficaram sabendo de muitas coisas e se sentiram também parte dessa Câmara, desse lugar, desse ambiente que é todo da comunidade, né? Muito preciosa essa visita dos alunos, porque eles convivem lá na comunidade deles e quase não saem de lá, não tem muita informação em relação à Câmara de Vereadores, ao trabalho de vocês, dos vereadores, né? Então, como nós tivemos essa oportunidade hoje, para eles está sendo um encantamento. São alunos do sexto ano que nós estamos trazendo, mas, assim, pensamos em trazer mais vezes alunos também das outras séries, né? Para eles estarem conhecendo e convivendo aqui, vendo como é que é o trabalho de vocês. Música